Olha que coisa linda, olha que coisa linda, 5 horas e 45 nesta quinta-feira aqui no Amazonas, aqui é na verdade um afluente do Amazonas, estamos na Amazônia curtindo aqui essa viagem de Maués até Manaus, e Deus nos brindando com esta imagem maravilhosa amanhecer na Amazônia. Obrigado você que me acompanha, tenha um bom dia, excelente dia, maravilhoso dia, e que todos os teus sonhos se realizem. Como eu disse ontem, não permita que o medo seja maior que os teus sonhos e desejos. Tenha um bom dia. Tchau.